Olá meus amigos telespectadores, sejam bem-vindos, eu me chamo Leo SS Youtuber e hoje galera eu vou ensinar vocês uma maneira rápida e prática para você estar mostrando seu conteúdo instantaneamente na plataforma, olha só tá vendo esse aplicativo aqui junto do Gmail, o Capcult, você clica ou se você não tiver você instala ele na Play Store, tá, para estar editando seus vídeos, inclusive eu tenho um aqui sem editar, uma amiga minha me disse que tem vários criadores de conteúdo que está ensinando, mas é muito complicado é, então minha amiga Valkyria, então eu estou aqui Val, ó, é muito simples Val, eu vou tirar o áudio, porque às vezes pode ter áudio que complica os nossos vídeos, tá, então eu vou estar fazendo aí, tirei o áudio, tá vendo, eu já estou no aplicativo, ah Leo, eu quero botar efeitos, então eu vou botar aqui uma trilha sonora, aqui efeitos, tá vendo, embaixo tem, rir, lutar, transgressão, mecânico, comida, ambiente, animais, trilha sonora você escolhe uma trilha sonora aqui, tá vendo, você pode estar botando lá, mas aí, Leo, eu quero um vídeo engraçado, aí você vem aqui, ó, procura, peraí, rir, ó, rir, ah, eu quero uma risada de bebê por exemplo aqui, essa parte do vídeo aqui, geralmente eu não boto, então vamos cortar e botar direto ao ponto, aqui no avião bom, vamos aqui, você toca aqui na barra do vídeo, tá vendo, e chega aqui e apaga, mas desculpa galera, eu errei, antes disso, olha só ah, Leo, clica aqui, novo projeto, tá vendo, é porque eu já tinha esse projeto aqui, que eu ia fazer de noite, então você clica aqui, novo projeto, vai na sua galeria, escolhe o vídeo que você quer já enviou para o Capicute, agora você vai editar, tá vendo, você pode botar trilha sonora, áudio, texto, tá vendo, de todas as cores, você pode estar botando nos seus vídeos, ó então, há várias formas de letras, fontes, estilos, efeitos e animações, aquela que você escreve e a letra desaparece e aparece, assim, ó tá vendo, lá, insira um texto, ó, é bem simples galera, você está editando o vídeo e criando para a sua plataforma geralmente, geralmente eu tenho outro aplicativo que cria música, para mim mesmo, tá, então aqui, eu quero botar um efeito legal, vou botar efeito de rir eu vou botar uma multidão rindo, então você vai lendo ao lado aqui, ó, risada maluca, tá vendo, risada da bruxa, tipos de risadas, risada mágica vamos botar essa do monstro aí, desceu, você pode tocar na risada e vir aqui embaixo e dividir, após que você dividiu, você escolheu o tanto da risada que você quer, você apaga agora e só apaga que tiver marcado com essa barra branca, tá, aí ó ah, eu quero botar um negócio, tipo assim, ah, bota desempenho, tem aplausos, vitória, tirar foto, por exemplo assim, ó tô olhando ó tá vendo, aí você vem aqui em uau, ó tá vendo, assim galera, que você edita os seus vídeos, tá então eu não vou fazer muito, porque esse vídeo aqui possivelmente vai entrar no ar com outros tipos de edições porque geralmente eu sou um cara com a mente aberta eu tenho várias ideias, então eu posso tá botando o bip, na hora que o cara toma um tiro eu posso tá botando outro bip longo, eu posso tá botando um ar de assustado isso tudo você vai de sua consciência, quer dizer, seu jeito que quer criar o seu vídeo você quer uma cena de briga de galo aí você bota aqui, ó, cena de pancadaria, galera, ó viu aí? aí eu posso botar aqui entendeu? e aí, ah, Léo, eu quero botar o vídeo bem rapidinho aí você vai aqui, ó, toca no vídeo de novo depois toca aqui, vai normal bota em velocidade que você quiser, tá vendo? eu aumentei a velocidade até demais agora foi no topo, ó ó, tá vendo? pode botar o tom da voz ah, Léo, eu filmei, mas eu não quero que minha voz original saia então eu vou tá criando um áudio aqui agora, ó por exemplo, você não precisa criar o áudio seu vídeo já tem áudio e só quer modificar a voz só toca aqui vai aqui procurar aqui, ó onde é que está aqui? efeitos de voz, tá vendo aqui? você clicou, vai ter vários efeitos divertidos mas eu vou fazer um um áudio rapidinho aqui pra tá ensinando a vocês a mudar a voz, ó oi galera, eu tô aqui ensinando a galera a editar vídeo pelo aplicativo do Capicult é simples, rápido e prático e vai direto pra plataforma do YouTube instantaneamente você não perde um segundo o seu conteúdo vai tá direto na plataforma, ó agora galera vamos modificar a voz, tá? eu não sei nem se vai modificar a voz no superior da câmera que eu tô gravando também com o gravador de tela então vamos lá aqui vamos mudar a voz eu posso tá mudando a voz na velocidade tá vendo? botando o tom vou botar normal de novo agora eu vou trocar a voz efeitos de voz vamos procurar um efeito profundo alto divertido oi galera, eu tô aqui ensinando oi galera, eu tô aqui ensinando robô oi galera pronto, galera ah, Léo, mas o áudio ficou baixo aí você toca aqui no vídeo vai em volume e oi galera, eu tô aqui ensinando a galera a editar vídeo pelo aplicativo do Capicult então é isso aí galera a editar vídeo é simples e prático pelo aplicativo do Capicult e você pode tá usando as câmeras dele você pode tá fazendo várias outras legendas criando legenda, criando capa você pode tá oh meu Deus é infinidade de coisas aqui por exemplo ele é um aplicativo pago mas se você for usar as coisas limitadas igual eu uso e você vai poder ter mais comodidades que eu assim dizer porque ele vai abrir várias mais outras funções pra você tipo assim ah, tem um negócio bloqueado que é pro é o pro, é o plago, né então se você comprar o aplicativo você vai ter tudo desbloqueado então é isso aí galera aqui, você vem aqui editar um vídeo clica aqui, ó já aprendeu, né ou quer aumentar a velocidade ou quer diminuir a velocidade do vídeo você faz isso você quer botar um áudio você clica aqui em sons se você não quiser o som que tem lá você pode tá pegando hip hop você pode tá pegando um funk você pode tá pegando vários outros tipos de de vídeo ô brother é pop frank ó, esse fresco nunca vi deixa eu ver como é esse fresco então eu não vou tocar muito porque minha programação de música não é esse tipo não então tem várias músicas ó entendeu tipo assim você usa o aplicativo limitado mas é um limitado que tem tudo isso aqui é música extraída é minha pasta tá vazia porque eu apaguei muita música tava fechando já de peso o meu protetor de tela o celular não tava mais abrindo então eu tive que excluir muita música então é isso aí galera você baixa o aplicativo aqui ó na play store cap cult aí tá vendo o meu tá pedindo pra atualizar vou até atualizar pra ver se tem coisa nova ó olha ele aqui ó tem todos os apretextos pra você tá deixando o seu descobritino bem da hora então é isso aí um beijo um abraço e um beijo Obrigado.